Estaco aqui sempre às quartas-feiras os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Meio dia e três agora. Olha, pessoal, parece notícia já desgastada do ano passado, do ano retrasado, mas infelizmente não é não. O Brasil registrou ontem 199.126 novos casos de Covid-19 no período de 24 horas, levando a média móvel a 159.789, o oitavo recorde consecutivo. O país também registrou 489 mortes pela doença, levando a média móvel dos últimos sete dias a 332. Tanto o número diário quanto a média são as maiores, ou os maiores, desde outubro. O crescimento nas últimas semanas foi de aproximadamente 200%, com tendência de continuar subindo, e vários estados do país começam a sofrer com as UTIs cheias e também com a falta de profissionais. Doutor Jairo, eu começo com o senhor sobre esse tema. Aquilo que a gente tem falado aqui todos os dias, o alerta, sempre a insistência neste assunto, as medidas de proteção, protocolo, máscara sempre, mãos higienizadas e, claro, a vacina em dia, não é verdade? É verdade, viu, Mauro? Coincidentemente, hoje eu conversei por telefone com uma paciente que já tinha tomado as duas doses da vacina, e ela tem 61 anos e teve reações, não precisou internar, mas foi bastante desconfortável. Ela passou por 10 dias bastante desconfortáveis e falou, olha, a doença realmente continua, em certos casos, trazendo, assim, muito sofrimento, né? Mas você colocou muito bem, eu acho que todos os pontos que se orientavam antes persistem, né? Mas a tomar a vacina, aqueles que não voltaram para tomar a segunda dose, aqueles que ainda não tomaram reforço, mas que chegou à sua vez, tomem. Porque as pessoas que têm tomado a vacina normalmente, e ainda mais os que já conseguiram fazer o reforço, quando têm tido a doença, têm tido uma evolução melhor, mesmo que com algum desconforto, no caso dessa senhora, ainda não chegou a vez dela de tomar o reforço, né? Mas ela mesma colocou que é desconfortável, mesmo quando você não precisa internar. Então, vamos vacinar, pessoal. Esse é um grande tratamento, mas manter todas as medidas recomendadas pelas sociedades médicas, pelos infectologistas e pela Organização Mundial de Saúde. Doutora Onio Genico Vieira, eu quero aproveitar, porque eu abri aqui com essa nota, com dados nacionais, vamos aqui para São Paulo, olha. Olha, taxa de transmissão, 1,79, significa o quê? Cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 179. O pico anterior tinha sido em março de 2021. Naquela ocasião, na segunda onda da Covid, esse índice chegou a 1,70. Então, a gente já superou o que acontecia em março do ano passado. Esse é um registro, é um cenário aqui da cidade de São Paulo. O seu entendimento, doutor? Acho que é justo, pelo menos a nossa parte, lá na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, nós teríamos o Congresso que iniciaria hoje e foi prorrogado o seu início para final de junho e julho. A gente tem que continuar tendo as medidas de segurança, a utilização de máscara, trocar a máscara, que não é só pôr a máscara, e ficar com ela o dia inteiro, porque ela perde o efeito. Então, a pessoa tem que ir trocando durante a cada duas horas, se ela está em um ambiente fechado. Então, tem que trocar a máscara, como a gente faz no consultório, com as medidas de segurança. Eu passei toda essa crise de pandemia trabalhando e não tive infecção, não fui contaminado pelo vírus, fiz várias vezes exames para averiguar. Eu atendi pacientes que, no dia seguinte, me ligaram, falando ó, doutora Ana, eu estou com Covid e tive ontem aí. E eu não contraí a doença. Simples, medidas de segurança, proteção, assepsia, assepsia de mão, lavar a mão. Melhor lavar a mão do que ficar passando álcool toda hora. Se você tem um sabonete, uma água, lave a mão. Se você não tem, use o álcool já, os 70%. Eu creio que a gente tem que continuar tomando essas medidas de segurança. Eu mesmo, um curso que iria iniciar agora, em fevereiro, eu adiei para maio. Vamos ver como é que fica a situação até lá. Bruno Frantz, como é que está a situação em Salvador? Olha, aqui o pessoal tem um pouco mais de... É um pouco mais festeiro, vamos assim dizer. E nas últimas semanas, a prefeitura diminuiu para os eventos, para 13 mil pessoas primeiro, eventos grandes, né? Depois para 1.500 e agora, acho que fechou, parou em 1.500. Estava 5 mil, né? Então, aqui também está bem complicado. E como é um lugar de muita, muito turista, muita gente, e como é praia, as pessoas acreditam que na praia não precisa usar máscara, que não precisa, né? Eu estou andando na beira da praia, então, eu acho que a salinidade ali, e o salitre, ele não faz transmitir a doença. Então, o pessoal é mais relaxado, assim dizer, né? Principalmente quando está na praia. Eu acredito que em São Paulo, talvez as pessoas tenham um pouco mais de cuidado pelo fato de ser uma grande metrópole, de não ter essa... Ah, eu estou de férias, eu quero saber, eu não vou usar máscara. O pessoal achou que já tinha passado, e, na verdade, veio essa nova onda aí, né? Graças a Deus, ninguém está... Poucas pessoas estão morrendo, né? Pelo que eu vi, assim. Mas muita gente ainda está sendo infectada, né? Muita gente que já tomou uma, duas, três doses está ficando doente aí. E aí, pelo menos, não está tendo o efeito tão grande, assim, né? Como o doutor falou. Aí em São Paulo, eu acho que aqui... Acredito que aqui em Salvador também não. Mas aqui também está, o bicho está pegando. Sim, as pessoas na praia, cidade muito turística, enfim, muita gente que não é daí de Salvador, indo passar as férias por aí, evidentemente, cada um curtindo aí o seu lazer. Mas nos ambientes públicos, nos locais aí, nos restaurantes, nas lojas, enfim, tudo sob controle. A exigência da máscara, enfim, se não tiver, não entra, né? É, faz mais ou menos uma semana, eu acredito, que aqui em Salvador foi obrigatório a apresentação, né? Em locais como restaurantes, bares, locais que tu tem que tirar a máscara para se alimentar ou para fazer alguma coisa, né? Então, mas não era obrigatório. Quando a gente fez, aí minha esposa, a gente fez uma viagem em dezembro para o Rio de Janeiro e já lá no Rio de Janeiro estava obrigatório já, né? Início de dezembro. Aqui em Salvador ainda não estava. Se eu não me engano, isso foi agora, deve fazer uns 15 dias, mais ou menos, que virou obrigatório. Mas ainda em alguns lugares, dependendo do lugar, eles não cobram a parte de cartão de vacina, enfim, né? Está mais solto, assim, né? Eu vejo aqui em Salvador, até pelo fato do turismo, de não espantar o turista, de não aumentar essa... Não espalhar mais, assim, né? Tipo, ah, está horrível, né? Está acontecendo. As pessoas estão viajando e estão viajando no meio da pandemia. Eu acho que agora o pessoal também perdeu um pouco de paciência, assim, né? De ter que usar máscara, de ter que ficar fazendo asepsia, de ter que ficar, né? E aí o pessoal meio que chutou o balde, assim, né? Uma expressão bem lá do Rio Grande do Sul, meio que chutou o balde com essa função do Covid. Aqui em Salvador, pelo menos, é o que eu tenho visto, assim, né? Na rua, principalmente quando a gente mora aqui num lugar onde é muito turístico, né? Que fica bem perto do farol da Barra. Então tem muita gente circulando, né? Inclusive notícias de aglomeração na Barra, em Salvador. Isso aí tem toda semana, tem aglomeração aqui, né? E a polícia que lute aqui pra tentar afastar o pessoal, pra fazer, eles ficam fazendo uma manobra bem forte, assim, pra não ficar muita gente aglomerando. Até porque a praia é pequena, né? Aqui, a extensão de arena. Alexandre, o Bruno falou em perda de paciência, em chutar o balde, né? Eu já falo aqui, tem o pé na jaca, como se diz aqui em São Paulo. Mas, assim, isso tudo tem a ver com o lado psicológico, com o lado emocional. As pessoas, de fato, estão cansadas, né? Mas não dá pra baixar a guarda, tem que sustentar o emocional aí, nesse momento. Bom, veja, Mauro, a gente tá vivendo uma época pandêmica sem precedentes, até mesmo na história da medicina. É um vírus altamente ardiloso, é um vírus atmoscérico, respiratório, infecto contagioso e imunológico. Então, as pessoas têm que ter esse tipo de compreensão que esse vírus, se o vírus não te matar, o seu próprio sistema imunológico pode te matar, pelas respostas orgânicas que ele vai dar pra combater o vírus. Então, as medidas de segurança têm que ser prolongadas ao longo do dia. Eu falaria não só lavar as mãos várias vezes ao dia, mas testa, pescoço, orelha, até o antebraço, até o cotovelo. Porque você vai estar de máscara, mas a sua mão você vai estar ali manuseando você mesmo, você vai dar uma coceira, vai coçar a sua cabeça, vai coçar a sua orelha. Enfim, eu ainda acho que a gente está no período de flexibilização. E esse período de flexibilização, ele exige uma coisa que a gente chama de afastamento físico, que é diferente do isolamento social, que é diferente do distanciamento social. Então, a gente tem que manter o afastamento físico, que é o quê? Pra você ir numa padaria, pra você ir num correio, pra você andar num shopping e não aglomerar. Esse vírus é essencialmente aglomerativo. Ele ama, porque ele fica espreita. Porque, veja, fora do organismo, o vírus é nada. Ele precisa das suas células pra viver. Ele se alimenta das suas células. Então, a gente tem essa compreensão de que esse vírus pode te matar e a dinâmica de ataque dele não é padronizada. É uma dinâmica muito desencontrada, ele com ele mesmo. Nós somos estudantes ainda do coronavírus, tem muita coisa ainda pra aprender. Então, ter essas noções e seguir os protocolos de segurança proferidos por todas as agências sanitárias e pela OMS, a qual eu sou profundo fã, eu acho que é o caminho. Saber controlar a ansiedade. Eu fiz um trabalho muito interessante sobre a ansiedade, denominado de ansiedade especificamente pandêmica. Então, é uma ansiedade que já teve na história da psicologia. A gente vai entrar nesse tema agora, mantendo aqui a questão da COVID. Dentro desse aspecto aqui da ansiedade, é o seguinte, Alexandre, a Omicron's Anzire, que é ansiedade Omicron, já é uma realidade. A variante da ansiedade especificamente pandêmica, que acompanha a mutação viral, já pode ser observada no vocabulário norte-americano médico-científico. De acordo com especialistas, a ansiedade Omicron é bem mais cruel que outros ciclos e traz doses de depressão, transtornos ansiosos e síndrome do pânico pandêmica, além de aumentar a taxa de suicídio, pelo desespero e pela falta de solução desse novo quadro. Qual que é o desenho que a gente tem disso no Brasil? Já temos estudos, Alexandre? No Brasil, nós não temos estudos ainda desse tipo de ansiedade. Esse estudo foi um estudo que eu fiz fora do Brasil. Mas a gente pode ver, como o colega aí, professor de educação física falou, as pessoas estão sem paciência mesmo. E essa paciência está justamente pela falta das pessoas de ter energia de lutar contra o vírus, porque elas lutam contra o vírus, todo mundo luta contra o vírus, as pessoas que fazem os seus papéis. Eu ainda acho que shoppings, restaurantes, deveriam exigir também passaporte da vacina para entrar nesses locais, como também ainda voltar a ter a lubrificação das mãos com álcool gel. Eu ando com álcool spray também. Eu vou sentar numa mesa de um restaurante, de um bar. Eu mesmo já jogo álcool spray na timocera, porque eu sei que se tiver algum vírus ali naquele espaço, o álcool fez o seu papel. E também a limpeza dos pés. Então, a gente tem que ter todas essas providências físicas adotadas para que a ansiedade da Omicron não possa ser mais prejudicial ainda, porque nós estamos lidando com um vírus, como eu te falei, totalmente avassalador, destruidor, onde o estresse que vem de fora, esse estresse pandêmico, que provoca a ansiedade pandêmica, provoca a ansiedade da Omicron, e justamente vai levar as pessoas a um nível de desespero muito profundo. E essa pandemia sempre vai ficar numa questão sanfona. Por quê? Porque as pessoas que fazem as suas obrigações estão em duelo com aquelas pessoas que não respeitam e nem acreditam nessa periculosidade viral, que é outro motivo da ansiedade da Omicron também, Omicron Anxiai. Omicron Anxiai e Desórdia. Então, tanto a ansiedade, especialmente pandêmica, que surgiu lá em 2020, onde eu tenho acompanhado a saúde mental, eu trabalho também nos Estados Unidos, então, veja, a gente tem feito um trabalho de acompanhamento e nunca na história da psicologia e da psiquiatria clínica houveram tantas nomenclaturas mentais diferenciadas por causa e aparecimentos de nomenclaturas mentais por causa da pandemia. Qual que é o limite, Alexandre, para não se chegar nessa ansiedade? Porque, assim, a gente sabe que os cuidados precisam ser tomados, a gente acabou de destacar aqui quais são os protocolos, mas para não entrar no pânico, para não entrar na paranoia, para não entrar em desespero e não cair nesse quadro. Bom, a primeira medida, indubitavelmente, é se afastar de fake news, especialmente as fake news pandêmicas. A segunda medida é ter conscientização, que quando você segue os protocolos de saúde proferidos pelas agências sanitárias, pela Anvisa, ou por qualquer outra agência sanitária que comande ali o seu país, o seu estado, a sua região e a OMS, automaticamente a sua taxa de ansiedade vai diminuir, porque você está seguindo uma orientação de cautela e de prevenção. Então, isso dá uma diminuição de 30% a 40% no fator ansioso que poderia estar dominando o seu aparelho mental. Seguindo isso, e se você realmente seguir aquilo que lhe foi ali oferecido como medida de segurança, a sua ansiedade vai abaixar um pouquinho mais. Para as pessoas que têm ansiedade e pânico, eu posso te garantir, Mauro, a você e todos os nossos ouvintes da Rádio Trianon, essa pandemia foi totalmente fatal dentro do ponto de vista da saúde mental, sem contar os milhões de mortes. Porque a ansiedade da Omicron, ela também está ligada ao pânico de você morrer, porque o que acontece? Quais são os principais sinais do coronavírus? Vou falar apenas dois. A dispineia, que é a falta de ar, e a sensação iminente de morte, que você pega, você contrai essa virose, esse agente patogênico quando invade o seu corpo, a sua constituição corporal, você não sabe o que vai acontecer. Então, quando você tem um sintoma de falta de ar, e você tem ali aquela sensação iminente de morte, você está lidando com os principais e mais importantes negativos sintomas da síndrome do pânico. Então, existe uma associação muito íntima entre a síndrome do pânico real e a síndrome do pânico pandêmica provocada por esse vírus. Então, é o que dá todo o sustento da ansiedade, o Omicron, que também é pandêmica específica, ansiedade e desordem, que a ansiedade é especificamente pandêmica. Então, tudo isso é muito complicado, e quando você tiver ali a consciência de você estar enfrentando um inimigo totalmente poderoso, invisível, que precisa de uma lente de 200 mil vezes para você pensar e enxergá-lo, e você ter mais condição de controlar a sua ansiedade, respeitando as ordens sanitárias, você vai estar automaticamente diminuindo essa sua ansiedade e se protegendo. Quais são as chances de você realizar esse estudo da ansiedade Omicron no Brasil, para a gente conhecer o nosso cenário, o nosso quadro, e até para a definição de política pública para isso? Bom, eu estou trabalhando, eu estou fazendo dois estudos científicos agora nos Estados Unidos, dos quais eu não posso te relatar aqui no momento, por uma questão de sigilo editorial. Assim que acabar isso, eu posso talvez pensar no que você falou, uma vez que eu trabalho nos Estados Unidos e tenho um contrato com algumas editoras lá. Então, mas é muito interessante esses estudos, porque eles dão a projeção do que está acontecendo na realidade, e quais são os índices estatísticos e quais são realmente as questões ali que contribuem para que esses aparecimentos possam ser mais predominantemente negativos na vida das pessoas e o que a gente pode fazer justamente para combater-los. Ansiedade é uma doença mental, é um transtorno mental psicológico, emocional, não é um transtorno orgânico, não é um transtorno neuropsiquiátrico ou apenas neurológico. Ansiedade sempre responde a uma situação de pânico, e sempre está moldada em uma ambientação futura. Veja, você vai ter uma entrevista, você vai ter um exame de faculdade na quinta, na sexta-feira, você fica ansioso porque você vai ter um evento, um casamento, não importa. Seja um evento positivo ou negativo, não importa. Você tem um evento. Acabou esse evento, a sua ansiedade desaparece. Na pandemia, a sua ansiedade não desaparece, porque ela é nutrida pelo estresse panêmico que vem de fora. Lembrando que o estresse é tudo aquilo que vem de fora, do meio externo para o meio interno, que é a nossa mente. A ansiedade é uma coisa, o estresse é outra, mas uma provoca o outro. Então, a gente podendo estar mais controlado, se afastando de fake news, não vendo notícias o tempo inteiro, selecionando o que você pode fazer, sempre procurando ali informações precisas, vindas de médicos, vindas de jornalistas, como vocês e outras pessoas mais. acho que o corpo jornalístico brasileiro está de parabéns na cobertura dessa pandemia, tem todo o meu respeito, como os agentes da saúde também ali que estão enfrentando esse vírus. Eu acho que tudo isso pode contribuir para que a pessoa fique mais sossegada e, evidentemente, acreditar nas vacinas. Se hoje nós estamos tendo menos mortes, apesar que está subindo um pouco mais, é por causa realmente das vacinas. A gente não sabe se o Micron vai ser a última variante. Seria o ideal que fosse para que o vírus realmente a gente possa combatê-lo e conviver com ele, porque o vírus ainda quer ficar aqui, o vírus não quer ir embora, então ele quer ficar. Então, será que o Micron é a evolução máxima desse vírus? Eu acho que não dá para responder isso ainda. Doutor Jairo Borges, quais são os efeitos sobre o coração? Isso tudo, dessa ansiedade, daqueles que não conseguem ter o domínio de todo esse quadro? Essa pergunta é bastante, interessante, eu vou sair um pouquinho aqui da esfera do COVID para trazer uma informação mais geral, mas a gente pode falar um pouquinho também sobre o eventual impacto da COVID sobre o coração. Eu te diria o seguinte, Mauro, que assim, quando você considera os fatores de risco cardiovasculares, a gente divide em dois grandes grupos, os chamados fatores de risco maiores ou independentes, que fazem o estrago por si só, opção de ninguém para completar, o estrago, e que se combinam frequentemente entre si para trazer problemas. Então, são eles, é bom que as pessoas tenham bem em mente isso, a pressão alta, o colesterol alto, o diabetes e o tabagismo. Então, nós temos que combater essas quatro coisas fortemente, e especificamente em relação à hipertensão, ao colesterol e ao diabetes, hoje nós dispomos de medicações que funcionam fortemente para reduzir o risco de complicações, como morte, como infarto, como acidente vascular cerebral, desenvolvimento de insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, que é uma arritmia muito complexa. E aí nós temos os chamados fatores de risco menores, que não são menos importantes, mas que eles dependem dos maiores para provocar mais estragos. Então, frequentemente as pessoas têm também os maiores, mesmo que em menor escala, e isso facilita que esses menores sirvam de gatilho para uma complicação cardíaca, como o estresse, que foi tão bem comentado pelo doutor Alexander, como uma dieta errada. A gente sempre pensa em uma dieta como algo que a gente precisa corrigir, mas hoje a gente fortemente tem defendido uma dieta que a gente chama de pesco vegetariano. Então, é uma dieta baseada em grãos naturais e uma dieta fortemente baseada em verduras, legumes, frutas, e preferencialmente em peixe, em detrimento da carne vermelha, por exemplo. E o próprio abandono do tabagismo, que, embora é um fator de risco maior, mas também entra como algo ligado ao estilo de vida e o não abuso de álcool. E recentemente nós tivemos a publicação de um dado muito interessante da Federação Mundial do Coração, na World Heart Federation, sugerindo que nós devemos, quanto possível, evitar o álcool, deixar o uso do álcool apenas para situações ocasionais, uma comemoração, alguma coisa assim, porque o uso do álcool, além de poder levar ao vício, ele também traz uma série de consequências que a gente até, por vezes, desconhece. Até mesmo, por exemplo, o câncer de mama pode estar ligado ao consumo de álcool. A ritmias cardíacas, como a fibrilação apriá, preocupam bastante, tem a ver com a ansiedade? Tem, mas também tem a ver com o consumo de álcool. Então, eu diria que, nesse contexto todo, a ansiedade é um gatilho para uma série de coisas. Ela faz com que a gente tenha comportamentos errados. Por exemplo, passe a abusar de substâncias ou de alimentos que não são saudáveis, que a gente gaste tempo para resolver a ansiedade de outras formas, mas não pratique mais atividade física. E eu trago, na sequência aqui, viu, Mauro, a gente ouvir, talvez, um pouquinho do Bruno, para a gente usar o exercício físico como uma belíssima fonte de combate à ansiedade. Então, a gente ter um estilo de vida mais saudável como um todo. Antes do Bruno, eu vou com o doutor Aônio. Doutor Aônio, os dentes também sofrem com ansiedade. É o bruxismo, é o apertamento. Isso tudo também, durante esse período aqui, está pegando muita gente, né? Está complicado essa ansiedade. O pessoal já tem ansiedade e medo de ir a um tratamento odontológico, a um consultório dentado. E a ansiedade e o medo do Covid fez com que muitas pessoas acabassem tendo os seus problemas que poderiam ter sido evitados numa consulta regular de seis em seis meses e foram agravados pela distância de ir ao consultório. Até mesmo antes de vir para cá, estava atendendo uma paciente que esteve comigo, creio que no início de 2020, quando começou a pandemia, e pacientes portadores que utilizam implantes dentários, ele não pode ficar longe do consultório. ele tem que ter uma assiduidade de consulta, de fazer uma limpeza, porque senão ele perde osso. Aquele osso, nos implantes nós só temos as fibras circulares, e não igual ao dente, que nós temos todos os tipos de fibra que vedam o dente, a raiz da cavidade bucal, e o paciente fica fora, aquilo lá inflama, e aquele tecido ósseo que segura o implante, ele tem uma reabsorção muito rápida, justamente por não ter esse epitério juncional que faz com que o implante fique isolado da parte externa da boca. Então, muitas pacientes, muitas pessoas perderam o tecido ósseo devido a isso, a ansiedade e o medo de ir no consultório dentário quando não precisa, que a pessoa acaba entrando em crise no síndrome do pânico, que o Alexandre explicou muito bem, e não precisa ter isso, a pessoa precisa entrar na vida, a vida corre, e o vírus não vai ser o último, vai ser que nem gripe, o vírus muta, todos os vírus são mutáveis, como o da gripe, todo ano nós temos um vírus diferente, e agora nós vamos conviver também com o Covid, para o resto da nossa vida, infelizmente, porque o vírus muta, ele quer, a partir do momento que ele deu aquela imunização de manada, que pega todo mundo, a pessoa faz anticorpos contra aquele vírus, ele muta, tanto que esse vírus Omicron, pelo que eu escutei nas palestras que eu ouvi, participei, ele não tem uma letalidade igual ao vírus inicial, que era o vírus selvagem, que matou tanta gente, então esse vírus Omicron, ele é uma transmissibilidade muito grande, mas ele não é tão letal quanto o outro, então vai mudar, e cada vez ele vai diminuir, vai continuar, e nós vamos conviver com isso o resto da vida, tanto que na Inglaterra, que eu estava, Inglaterra, Espanha, Portugal, não é mais pandemia, é endemia, eles mudaram o conceito, então nós vamos ter que conviver e conviver se resguardando para não ter contágio, com máscara, a pessoa pode ir no consultório dentário sem medo nenhum, inclusive eu marco pacientes bem espaçados, para não ter encontro com eles na recepção do consultório, então a gente se adequou a essa nova realidade que nós estamos vivendo. Bruno, agora para falar da atividade física, a gente mais adiante vai destacar uma situação que ocorreu, que é a rotina de exercícios físicos dentro de casa durante a pandemia, mas vamos deixar esse tema mais para frente para não esgotá-lo agora, de qualquer maneira o caminho é evidentemente descarregar na atividade física toda essa situação da ansiedade. Tem que descarregar, geralmente as pessoas descarregam como o doutor falou, descarregam na alimentação, descarregam muitas vezes, falando da parte psicológica, descarregam na sua esposa, muita gente teve que rever o seu relacionamento pela função de estar convivendo muito mais com o seu parceiro, e a atividade física vem principalmente depois da pandemia, muita gente eu vejo que ligou o alerta, muita gente ficou preocupada não só com a estética, mas com a prevenção, a educação física, muita gente não vê a educação física como uma profissão da área da saúde, porque a gente não trata a doença, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta trata a doença e a educação física ela faz uma pré, prepara a pessoa para ela não ficar doente, então as pessoas começaram a olhar a educação física de uma outra forma, a olhar a atividade física de uma outra forma, e a ansiedade, com certeza, a gente tem hoje mais de 9 mil alunas em mais de 17 países, e todos fazendo exercícios online, então muitas alunas que tinham depressão, síndrome do pânico, que estavam numa vida muito estressante, muito louca, principalmente com essa função da pandemia, conseguiram até parar de tomar remédio, claro que com orientação do médico, em função de fazer exercício, e exercícios de alta intensidade e de curta duração, não exercícios de longa duração, que como o exercício é de alta intensidade, a gente consegue liberar mais energia, diferente de você fazer uma caminhada, por exemplo, como a gente tem essa, a sensação de cansaço é maior, a gente consegue, termina o exercício assim e dá aquela, sabe, aquela liberada, assim, então o exercício físico tem que fazer parte hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, tem que ser, fazer parte também da prevenção, tá com uma saúde blindada pra que você consiga aí conviver com todos esses vírus e todas essas mutações que estão pra vir aí também, né, que eu acredito que não vai parar, a gente tem que aceitar isso aí agora, essa nova realidade, né. Muito bem, 29 minutos pra uma da tarde agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, agora um intervalo rápido e a gente volta na sequência aqui com mais conversa, com mais assuntos, até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso, afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites, e isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, pra que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos pra uma da tarde agora, dada a mensagem aqui do apoiador do programa Gente que Fala, estamos de volta, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela rádio Trianon, rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Doutor Jairo Borges, olha, 2022 começou com uma onda de calor atingindo o sul do país e outras regiões também. Aqui em São Paulo, os termômetros subiram rapidamente nos últimos dias e os efeitos dessa alteração brusca de temperatura são bem conhecidos e podem impactar diretamente o sistema cardiovascular, aumentando o risco de doenças e também da taxa de mortalidade por problemas cardíacos e condições como o AVC, o acidente vascular cerebral, infarto e síndrome coronária aguda. Interessante que são sempre nos extremos, não é só o calor, o frio em excesso também, então, bom, estamos no calor, o que a gente tem que fazer para se proteger disso tudo? É muito importante, Mauro, e você começou destacando essa questão dos extremos, o excesso de frio é nocivo para o sistema cardiovascular, o excesso de calor também, são situações diferentes, no frio, por exemplo, a gente precisa aumentar a quantidade de remédio para a pressão alta, e fica mais difícil para as pessoas saírem e fazer exercício lá fora, porque está muito frio nos lugares como a região sudeste e principalmente sul do país, onde é mais difícil a gente fazer exercício ao ar livre, mas o calor, especificamente, que é o que nós estamos vivendo agora, ele requer alguns cuidados, primeiro, a hidratação adequada, segundo, evitar a exposição ao sol, especialmente nas horas mais quentes do dia, quer dizer, preferir, por exemplo, atividade física cedinho ou no final da tarde, e utilizar a medicação corretamente, mas estar em contato com o médico, porque aqui vai acontecer o contrário, no frio você tem o que a gente chama de vasoconstrição, as artérias tendem a fechar e dificultar a passagem do sangue, o que aumenta a pressão arterial, no caso aqui, no verão, nós vamos ter o contrário, nós temos uma vasodilatação, quer dizer, as artérias abrem, a pressão pode cair e aí a gente pode precisar diminuir, inclusive, a quantidade de medicamentos que a gente usa para tratar a hipertensão, mas isso tem que ser feito sempre pelo médico, o paciente não pode tomar a iniciativa de, por conta própria, mudar a medicação. Mas alguns cuidados, como manter-se hidratado, e evitar, especialmente, as pessoas mais idosas ou propensas ao risco de pressão baixa, evitar levantar bruscamente, seja quando acorda ou se precisa ir ao banheiro de madrugada, ou mesmo depois de uma refeição. Quando a gente se alimenta, naquele momento que sucede a refeição, a pressão tende a cair, então muito cuidado, a maior preocupação é essa, a desidratação também pode forçar o rim, então o risco cardiovascular ele existe no inverno, mas ele existe também no verão, e alguns cuidados, como os que nós estamos comentando aqui, são muito importantes para a gente buscar reequilibrar o organismo, não só em relação aos fenômenos da natureza, quanto também ao uso correto e adequado da medicação. Em relação ao medicamento para tratar colesterol, as estatinas, a exetimiba e os remédios para diabetes, normalmente não há maior problema. De fato, o calor, assim como o frio, tem mais implicação ou tem mais implicância, digamos assim, com a medicação e o controle da pressão arterial. As pessoas, de uma maneira geral, doutor Jairo, o brasileiro médio tem ido ao cardiologista, tem feito aquela consulta anual, o check-up, para saber se está tudo em ordem, porque quando você tem uma dor de cabeça, você toma lá uma analgésica, a dor passa, mas quando é um problema cardiológico, enfim, todo o sistema cardiológico, a gente não sabe como é que está por dentro. Você tem que fazer exames, tem muita coisa silenciosa, você não sabe o que está rolando, como se diz. Sim. O que a gente vê é o seguinte, Mauro, os idosos e as pessoas que já têm doença cardíaca estabelecida vão mais ao médico, eles se preocupam mais, mas grande parte da população, especialmente a partir da idade de 20 anos, e até os 40, 44 anos, essas pessoas acham que não tem problema, que está tudo bem e hoje a gente sabe que não só a hipertensão quanto a pré-hipertensão, não só o diabetes quanto o pré-diabetes, o excesso de peso, o colesterol não tem idade, o colesterol ele é um marcador genético que segue a pessoa pela vida, então se você não dosar o colesterol, você não tem ideia do que está acontecendo, eu te diria que o doutor Aonio colocou tão brilhantemente a questão dos cuidados odontológicos, a mesma coisa com a saúde cardíaca, sabe, pelo menos uma vez por ano, vamos visitar o médico, vamos fazer alguns exames básicos, medir a pressão arterial, verificar uma glicemia, a função renal, o colesterol, são coisas tão simples de serem feitas, basicamente a gente precisa apenas frequentemente de um eletrocardiograma à medida da pressão e uma picadinha para exame de sangue, e são tão ricas as informações, sabe-se tanto, então a prevenção é o melhor caminho e a gente aconselha as pessoas, especialmente aquelas que se sentem bem, a se cuidarem mais para continuarem bem. Meio dia e 38, o nosso próximo assunto é o seguinte, Bruno, mesmo com a retomada gradual das academias, a atividade física em casa está ganhando espaço, na rotina de muita gente, otimização de tempo, redução de custos e modificação no estilo de vida são os pontos que mais chamam a atenção de quem recorre a essa prática, só que é assim, a mudança na forma de se exercitar causa preocupação entre os profissionais da área, a gente vai dizer o porquê, e afinal, Bruno, é possível emagrecer praticando atividade física em casa, mas aquele primeiro ponto, essa forma de se exercitar tem causado preocupação, porque as pessoas em casa provavelmente não estão fazendo as coisas muito certas, sozinhas, sem orientação do profissional. É, assim, dentro de casa, a pessoa, por exemplo, se a pessoa vai fazer um vídeo, uma videoaula, por exemplo, ela tem a chance de assistir o vídeo várias vezes, e conseguir ver a postura, ver como faz, se olhar, a gente sempre orienta isso, o nosso trabalho hoje, dentro do diretamente meu e da minha esposa, é 100% online, mas tem um outro, porém, dentro da academia, e eu falo que eu trabalhei, falo isso porque eu trabalhei oito anos dentro de uma academia, um espaço onde você não tem um acompanhamento com personal trainer, por exemplo, às vezes um professor cuida de 30 pessoas, de 20 pessoas, então o fato de fazer exercício em casa não necessariamente significa que a pessoa não vai estar bem orientada, eu acho que é muito mais dos nossos ouvintes que estão assistindo ou ouvindo aí, terem a consciência de se preocupar em fazer o exercício corretamente, de ter essa preocupação, porque muitas vezes até na academia, o professor fala uma coisa, tu vira as costas, o aluno está fazendo lá, está fazendo uma coisa e daqui a pouco ele está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, então é muito do aluno ter o interesse em fazer a atividade física e o exercício de uma forma correta e a pandemia veio para conseguir impulsionar essa parte online e muitos professores morderam a língua e diziam que não tinha como, que tinha que estar acompanhado, que tinha que não sei o que e hoje em dia as pessoas estão ficando mais saudáveis, estão conseguindo se exercitar, investindo menos, menos tempo e menos dinheiro se exercitando em casa, então tem esses dois lados na verdade, né, Mauro? Bom, dá para emagrecer fazendo atividade física em casa? Com certeza, a gente tem alunos para o pessoal ter uma ideia que emagreceram mais de 40 quilos somente fazendo atividade física, é claro, né, tendo uma reeducação alimentar, fazendo exercício em casa, 12 minutos de exercício em casa, né, então a gente tem inúmeras, milhares de resultados todos os dias, a gente tem uma comunidade no Facebook lá que tem quase 6 mil alunas que participam ativamente, então é muita gente, principalmente mulheres, mulheres, né, que são donas de casa, que tem que cuidar dos filhos, que não precisam, que hoje não precisam mais sair de casa, né, tá arriscando a sua saúde, a saúde da sua família para fazer atividade física, né, e tendo que investir aí 12 minutos por dia, 15 minutos, 20 minutos, não tendo que fazer uma hora de atividade física, que muitas vezes a pessoa não tem, pô, eu tô começando, né, o que é mais fácil fazer? Uma hora de atividade física ou 12 minutos? É muito mais fácil a gente começar pequeno e aos poucos aumentando isso e fazendo mais atividades. Vou tentar fazer uma comparação aqui, uma relação. No dia a dia das empresas, do mercado corporativo, as pessoas que foram para o home office, o que se diz é que muitas passaram a trabalhar melhor, tiveram ganho de produtividade, uma coisa superior do que acontecia dentro do próprio escritório. Isso também acontece para atividade física, tem gente que ia para a academia e não rendia, e em casa é que a coisa começou a dar certo. É. A academia tem um fator muito interessante que é o fator social, né, que é o fator de relacionamento. Muitas academias ainda sobrevivem hoje, aí vai uma crítica construtiva, né, em cima das academias, sobrevivem pelo fato da academia ser um lugar social e não um lugar de resultados. E dentro do nosso programa, dentro da nossa empresa, a gente preza muito pelo resultado, né? Então, muita gente, às vezes, é o que a gente fala aqui, né? Pô, o que você precisa? Pegar o celular, colocar na sua frente e fazer? Não vai ter ninguém ali te atrapalhando, né? Aí você tem que revezar o aparelho, tem que trocar, aí grita, chama o professor, aí vai não sei o quê, aí vai para lá, aí encontra amiguinha, aí já para de fazer, aí já conversa, aí faz a fofoquinha. Então, hoje em dia, é muito mais simples e muito mais direto, né, você fazer atividade física em casa, porque daí você está com um hiperfoco ali. Vou fazer atividade física, vou treinar? Eu treinar agora, acabou o treino, aí eu vou conversar, eu vou ficar no WhatsApp. Mas pode ser uma rede social também, né? O seu aluno que te acompanha online também pode ter troca de ideias com outros alunos seus. Sim, 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 sim. Existe uma comunidade, né? Existe uma comunidade no Facebook onde o pessoal posta vídeos, posta fotos, posta motivação. é uma grande comunidade, né? Que a gente tem desde 2017, que a gente começou com esse trabalho online muito antes de começar a pandemia. Eu e minha esposa, a gente já desenvolveu esse trabalho 100% online, né? A gente vive do mercado digital, que hoje é uma coisa bem nova no Brasil, né? É ainda muito recente. Desde 2017, que a gente trabalha só com esse segmento, né? Não trabalha mais em academia, enfim, praça, nada. Só com o meio online. E o público? Vai, digamos, dos 8 aos 80 anos? Nós temos alunas com 68 anos. Se eu não me engano, é aluna com a nossa maior idade. Se eu não me engano, ela já emagreceu uns 20 quilos. Essa aí, com 68 anos. Então, não tem idade, né? Hoje em dia, agora entrando na parte psicológica, eu vejo que é muita limitação, né? Da pessoa. Claro que com o tempo a gente vai diminuindo algumas coisas, vai pra detumação muscular, vai, o nosso corpo muda depois da idade. Mas é muito mais o velho de antigamente é diferente do velho de hoje, né? Falando assim, quando eu tinha, por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu achava que quando eu tivesse 30 anos, que não é, hoje eu tenho 31, eu achei que eu ia ficar, eu já ia estar velho, né? Então, hoje em dia, uma pessoa pra chamar de velho, ela tem que estar com 90 anos, né? E antigamente, com 50 anos, tu já era um velho, né? Então, o velho tá diferente hoje, né? E eu acredito que cada vez mais isso vai acontecer com a educação, com a parte de, principalmente, da educação física, né? Das pessoas se conscientizarem em começar a fazer atividade física lá no início, lá na infância, lá no começo, a gente vai ter uma... Não que a gente vá viver mais tempo, mas vai viver mais tempo e melhor, né? Vai viver mais tempo e melhor. Vai ter uma vida mais saudável e melhor. E não durar mais tempo. Mas, tipo assim, tá com 60 anos e tá voando, né? Tá correndo uma maratona, tá fazendo sua atividade todo dia de manhã, não tá com nenhuma dor no corpo, não tá com nenhum problema de saúde grave, né? Isso vai fazer toda a diferença na... o que a gente vem fazendo hoje, né? Pro futuro idoso, por exemplo, que sou eu, né? Daqui, sei lá, 30 anos. Você tocou num ponto importante, né? Ser velho é estar... É o que está na cabeça, né? Antigamente, né? Uma pessoa de 50 ou menos do que isso já era uma pessoa velha e hoje não. Enfim, é o lado psicológico também, não é, Alexandre? Como é que... Como é que é possível se sentir mais novo com a idade? Bom, Mauro, é verdade. O que a gente tem que ter em mente são as energias psicológicas. Quando a gente fala em energia psicológica, a gente fala em motivação, em dedicação, em criatividade, em habilidade e capacidade. Porém, elas não podem ter as influências da ansiedade e da depressão ou mesmo do estresse. Para combater isso, a psicoterapia, ansiolíticos, para diminuir os fatores ansiosos e, para quem tem depressão, as medicações. A academia é extremamente importante. Eu posso te falar isso como ex-atleta que eu sou. Eu levantei peso na equipe do saudoso Seu Hildes Machado da Silva durante 18 anos. Pude, assim, ter a oportunidade de treinar com os melhores do Brasil em levantamento de peso, que era o esporte que eu fazia. E como era importante e como eu me sentia e como eu me sinto mal até hoje quando eu não treino. Eu não consigo treinar com máscara. Eu sou super a favor das máscaras e falo para todo mundo usar, trocar, usar corretamente, higienizar as mãos antes de pegar as máscaras. Porém, eu montei uma academia dentro da minha casa. Além da academia que eu tenho no condomínio, eu montei uma dentro da minha casa para eu ficar mais seguro. Então, e como é importante e como a academia ela funciona com um efeito terapêutico fantástico contra as depressões, contra a ansiedade, contra essa própria situação. de distanciamento social que a gente está vivendo. Muitas pessoas ainda estão praticando o distanciamento social, ou seja, ficando em casa. E eu acho que a academia é importantíssima nesse sentido para te dar motivação. Agora, se você não tiver motivação para treinar, não adianta. Você pode ter a melhor academia do mundo, você pode ter o melhor personal trainer do mundo, você não treina. E eu vejo por conta própria, sim, porque como ex-autorofilista, como esse esporte me ajudou na vida, até mesmo para eu combater a síndrome do pânico, a qual eu fui o primeiro paciente no Brasil. E por isso que eu fui me especializar em saúde mental e fui estudar na Califórnia ansiedade e síndrome do pânico. Então, eu era cometido por uma doença da qual não existia diagnóstico, eu era internado no hospital constantemente, ao longo da minha adolescência, evidentemente, eles estão falando de alguns anos, 25 anos atrás, por aí, e não existia no Brasil o diagnóstico do pânico. E como a academia me ajudou a superar isso através do esporte. O famoso Hélio Gracie morreu com 94 anos lutando, morreu sem sentir nada. Então, isso é o esporte. O esporte te afasta das mazelas emocionais, te afasta das mazelas sociais, te afasta de componentes ilícitos e até ilícitos em grande quantidade. Então, o esporte é fantástico para a administração mental na nossa vida. Mas você tem que ter motivação para treinar. Ah, hoje, levantei com preguiça. Não, vai treinar. Porque senão você começa a se relaxar, você começa a se largar mentalmente falando e não pode. Então, é justamente essa energia que o esporte traz é que vai dar a junção associativa positiva de todas as outras energias mentais. Lembrando que a psicologia é uma ciência médica, é uma área da medicina. A psicologia não mexe com fenômenos paranormais, ela não mexe com achismos, ela não mexe com outros tipos de energia. São energias mentais científicas. Então, a motivação, dedicação, criatividade, habilidade, se você não tiver isso, como você falou do home office, por exemplo, se você não tiver autodisciplina e autorregulação residencial para fazer as suas atividades de home office, você não vai fazer, porque você não vai saber realmente coordenar e você vai criar uma própria síndrome de burnout em casa, sendo que a síndrome de burnout seria só para ter no escritório que é uma atividade, é uma doença ocupacional, mudada agora pela OMS. 11 minutos para uma da tarde, a gente segue com mais um tema por aqui no programa Gente que Fala, quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutora Oni, vamos falar sobre o uso das lentes de contato dentais, isso tudo caiu muito bem no gosto dos brasileiros, especialmente dos famosos, são aquelas películas coladas nos dentes que renovam a cor, corrigem o formato, o contorno, a textura e até realinham os dentes, não é verdade? Claro, é importante sempre escolher com cuidado o profissional que vai fazer esse procedimento. Como é que funciona na prática, doutora Oni? As lentes de contato, facetas laminadas, é um tema que está sendo muito requisitado pelas pessoas e ela tem as suas indicações. Aquilo que você acabou de falar, Mauro, dentes desalinhados, dentes com muitas restaurações, dentes escuros que não respondem ao clareamento dental. Então, em uma semana, nós conseguimos melhorar o sorriso da pessoa. É feito o atendimento, primeiro, um planejamento dessa lente de contato. Então, nós fazemos uma moldagem dessa pessoa ou o escaneamento da arcada dentária e feito o mock-up, que é uma maquete do que seria o tratamento depois de pronto. Aí nós mostramos para o paciente. A partir da aprovação do paciente, nós fazemos o trabalho. Sempre é necessário um pequeno desgaste, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dependendo do grau de escurecimento do dente, nós desgastamos mais ou menos o dente, mas um pouquinho precisa. E a partir do momento, se essa faceta laminada, se essa lente de contato foi colada no dente, ela passa a ser como se fosse o esmalte do dente da pessoa. A pessoa só vai ter que evitar alimentos que quebrariam o dente, pode quebrar essa lente de contato também, como abrir uma garrafa com os dentes, abrir nozes com os dentes, morder caroço de azeitona, coisa que a gente não deve fazer com os nossos dentes, a gente também não pode fazer com a lente de contato, porque até o material da lente de contato, que a gente utiliza o disilicato de lítio, que é uma porcelana mais resistente, ele é até mais resistente que o esmalte dentário, mas mesmo assim ele é passível de uma fratura se a pessoa extrapolar, abrir a garrafa com os dentes. Mas fora isso, essas lentes de contato devolvem para a pessoa a autoestima. A gente percebe que muitas pessoas não sorriam com constrangimento de mostrar os dentes, as pessoas conversam assim ou com o lábio baixo, ela não dá aquele sorriso gostoso que nem estou dando agora, porque não tem os dentes bonitos. E ajuda a pessoa quando sorri aumenta o nível de serotonina, é igual a pessoa fazer exercício físico, como o Bruno estava falando. Aumenta a serotonina, a pessoa se sente bem e o sorriso melhora também a aura da gente, melhora o bem-estar com a gente mesmo. Eu já começo o meu dia me sorrindo no espelho, eu me olho assim e falo bom dia, doutora Onio, e dou aquele sorriso gostoso para aumentar a minha taxa de serotonina. Isso faz muito bem e pessoas que têm os dentes feios ficam constrangidas, não sorri, não mostram os dentes. Tem que fazer em toda a cada ou só naqueles dentes que têm alguma correção a ser feita, seja na cor, seja no alinhamento? A gente faz primeiro um planejamento. Se a pessoa só tem um dente feio e tem os outros dentes bonitos, a gente só faz naquele dente que está feio. Agora, se no sorriso dentes muito escuros, eu faço uma fotografia, peço para o paciente sorrir e vejo o quanto esse sorriso da pessoa mostra os dentes. Então, se aquela pessoa que, quando sorri, vai até o primeiro molar, tem que ir até o primeiro molar, porque não dá para dar uma diferenciação. Tem pessoas que só mostram os dentes superiores, não mostram os inferiores. Então, a gente só faz as facetas nos dentes superiores. Se a pessoa tem o sorriso médio, então, a gente faz em cima, embaixo e passa para o paciente. esse mock-up, que é esse estudo, essa maquete que nós fazemos anterior, antes de fazer o tratamento, e nós vemos ele. O ganhador da Mega Sena, ele mostra todos os dentes, esse precisa fazer tudo. Ah, esse? Aí está dando risada sozinho, não é? Não ia perder a piada aqui, doutor Onio. Vamos lá. Olha, perguntas da nossa audiência, eu começo com você, você está com a palavra. Eduardo Carvalho está no Instagram e pergunta como a odontologia pode ajudar na recuperação do olfato e do paladar para aqueles que perderam por conta da Covid-19? Bem, o olfato é meio complicado, mas com relação ao paladar, eu indico, a primeira coisa é fazer a higiene da língua quando acorda com o raspador de língua, mas essa parte que quem teve Covid e perdeu o paladar, aí tem que aguardar e ver com um médico, com um infectologista, a medicação que pode ajudar a pessoa a restaurar esse paladar. Mas a limpeza da língua é importante, porque durante a noite forma-se uma saburra na superfície da língua que precisa ser removida ao acordar. Então, já ajuda um pouquinho a voltar o paladar para a pessoa. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Jaime, ele pergunta se há alguma estimativa do número de cardíacos existentes no Brasil. O que é que dizem os estudos aqui para a gente esclarecer o seu Jaime? Nós não temos, seu Jaime, números oficiais do Brasil, mas nós temos alguns dados bastante importantes. Por exemplo, no Brasil ocorrem por ano dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia entre 300 e 400 mil mortes na população. Ao mesmo tempo, considerando a doença coronária, que a gente acaba diagnosticando com mais facilidade, o que a gente tem é que há um aumento progressivo em função da faixa etária. Então, se, por exemplo, até a idade de 40 anos nós temos aí no máximo uma proporção pequena de pessoas que não chega a 2%, quando a gente vai para os 40, 60 anos, a proporção de pacientes com doença coronária fica aí na faixa de 6, 7%, e entre as pessoas que ultrapassaram 60 anos até 79, isso já vai ficar entre 15 e 20%, tá? Então, é mais importante a gente considerar isso. E para cada caso de infarto na população, nós temos mais 20 pessoas com doença coronária. Então, é uma doença traiçoeira, porque ela pode ser assintomática, e a primeira manifestação dela já pode ser a morte súbita. Daí a importância de procurar o médico antes e tratar os fatores de risco. Bruno, agora a pergunta da Vera Lima, ela está com a gente no Facebook, pergunta se treinar em jejum faz emagrecer mais rápido? Não, não, não faz, não faz, inclusive isso é uma... Nem pode, né? É uma furada. É uma furada. Inclusive, eu dei uma entrevista numa outra rádio essa semana falando sobre isso. Uma rádio lá do Rio de Janeiro, né? Falando principalmente sobre esse assunto, né? Que se virou uma moda, né? Tu vê geralmente os famosos fazendo isso, né? Os famosos influencers, ou famosos mesmo, né? Não faz nenhum sentido, queima muito, queima 1,5 grama de gordura a mais. Então, ou seja, é praticamente nada, né? E aí arrisca a pessoa a ter tontura, a ter um desmaio, a se machucar, a não ter energia, a ter dor de cabeça. Então, são vários malefícios, são muito mais malefícios do que benefícios de fazer exercício em jejum. Então, sempre muito bem alimentada, pelo menos se for fazer uma atividade física pela manhã, se alimentar uns 30 minutinhos antes, 20 minutinhos antes, uma coisinha bem leve, uma fruta, né? Uma castanha, uma coisinha leve. Ou se você tem um tempo, né? Pelo menos uma hora e meia faça uma boa refeição, sempre treinando bem alimentado, fazendo atividade física bem alimentada, nada de fazer nada em jejum. E a última pergunta, bem rapidinho, Alexandre, vai para você, vem da Sandra Teixeira, está com a gente no YouTube. Quais os principais conselhos para a gente enfrentar o desânimo provocado aí pelo cenário da pandemia? Bem rapidinho, Alexandre. Bom, um abraço aí para a Sandra. Eu falaria para a gente fazer as coisas que nós gostamos, com responsabilidade, com integridade. valorizar o que nós conseguimos fazer até o momento e queremos fazer, manter os nossos planos, manter os nossos projetos e não desanimar. Continuar sempre numa atuada crescente e mirando, tendo foco, objetivo, e mirando o seu sucesso naquilo que você quer conseguir. Realmente, não deixar a depressão, especialmente a depressão exógena, que é aquela que vem de fora para dentro, que é a depressão pandêmica, que é a depressão psicológica, dominar o seu aparelho mental. Vamos para as despedidas. O Alexandre está com a palavra. Bem rapidinho, a sua mensagem final e os seus canais, Alexandre. Agradeço a você, Mauro, agradeço a todo o pessoal da gente que fala, a todo o pessoal da produção. Acho que a entrevista foi de extrema qualidade. Um abraço a todos os participantes. Falaram muito bem, cada um aí no seu assunto. E a todos os nossos ouvintes. Agradeço, mais uma vez, a participação. Eu vou deixar o meu Instagram, que tem tudo lá. está com o Alexandre Bess, oficial. Obrigado. Muito bem. Doutor Jair, eu sou a despedida muito rapidinho e os seus canais. Parabéns, Mauro, a você e a todas as pessoas que participaram, porque a informação sobre saúde é sempre muito bem-vinda. Obrigado. Seus canais, doutor Jair? Eu trabalho com a Universidade Federal de São Paulo, então é diretamente com a cardiologia da universidade, tá? Tá bem. Não temos as redes sociais, então. Bruno, suas palavras finais e seus canais. Muito obrigado pelo convite, Mauro, muito obrigado a todos os participantes e quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube é Dietamente e no Instagram é Dieta.mente também, se você quiser saber mais sobre os nossos programas, você acessa o site www.dietamente.com.br. Doutora Onio? A onivieira.com.br, o site doutor underline Aonio Vieira no Instagram e no Facebook doutora Onio Vieira. Agradeço a oportunidade de ter compartilhado com vocês esse período que nós ficamos juntos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Em nome da equipe do programa A Gente Que Fala termina aqui essa edição de quarta-feira sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Cardiologista doutor Jairo Lins Borges, o psicólogo Alexandre Bess, o professor de educação física Bruno Frantz e o cirurgião dentista doutor Aonio Genículo Vieira. Olha, pessoal, na mesa de som com a gente hoje o Neildo Neres e o Isaac Barros. Valeu, Neildo. Valeu, Isaac. Sérgio Souza, de férias, é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação do Pedro Esquiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador nas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon agora, o musical Trianon vai até às seis da tarde. Na sequência, o Radar Paulista com o Renato Albuquerque. Antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça traz as informações do trânsito ao vivo para você que está aí de carro pelas ruas e avenidas em São Paulo. Boa tarde para todo mundo. Uma e um. Tchau, tchau.